Primeiro-ministro Boris Johnson, do Reino Unido, enfrenta hoje o voto de desconfiança num movimento articulado pelo próprio Partido Conservador. Parte da imprensa britânica aposta que, apesar da pressão, o premier deve se salvar. Mas terá de administrar o constrangimento e seguir em frente com um governo abalado moralmente. Para permanecer no cargo, Boris precisa de 180 dos 359 votos dos parlamentares da legenda. Para que o voto de desconfiança fosse aberto, ao menos 54 colegas conservadores assinaram a carta pedindo o processo. É regra do partido. A cabeça do premier está na guilhotina desde o vazamento das festas na Downing Street, a residência oficial em pleno lockdown, por causa da pandemia. Pegou muito mal. A população se sentiu desrespeitada no momento em que muitos choravam a morte de familiares e eram obrigados pelo próprio governo a respeitarem as restrições de aglomeração. Os desafetos aproveitaram a deixa para fritar Boris Johnson. 40 parlamentares já tinham se manifestado publicamente. Eles esperavam só a passagem do jubileu de 70 anos da rainha Elizabeth para não tirar o brilho das comemorações. Boris foi vaiado pelo público ao aparecer nas celebrações. Além de ser criticado pela Partgate, apelido dado ao escândalo das festas, ele também enfrenta o descontentamento dos britânicos com a inflação, que atingiu os piores índices em 40 anos. A votação será às duas da tarde, no horário de Brasília, início da noite, no Reino Unido. E a apuração começa na sequência. 50 pessoas morreram num ataque a uma igreja católica na região de Ondo, sudoeste da Nigéria. As vítimas são crianças e famílias. Foi durante uma missa na igreja de São Francisco, na cidade de Owo, onde até então a violência contra católicos não era comum. O padre foi sequestrado. Os criminosos usaram armas de fogo e explosivos. A Nigéria enfrenta uma série de focos de violência. Há pelo menos 12 anos, grupos radicais islâmicos promovem o terror no Nordeste para impor leis muçulmanas deturpadas pelos criminosos. No Sudeste, o conflito é entre o governo e separatistas. E tem também a brutalidade da repressão policial contra cidadãos que participam de manifestações por melhorias. A Nigéria é o país mais populoso da África. Quase metade dos mais de 200 milhões de habitantes enfrenta a pobreza extrema. São vítimas de governos corruptos e da má gestão dos recursos naturais. Uma vez que a Nigéria é o maior produtor de petróleo do continente, não consegue reverter o lucro em benefícios sociais e econômicos.